Você é o Gui, que coisa bela, só fica a te mirar Já te virando, me desespero, só beijar você Eu te atordo, você me abraça, eu te dou mais prazer Eu te atordo, você me abraça, eu te atordo, você me abraça Eu te atordo, você me abraça, eu te atordo, você me abraça Eu te atordo, você me abraça, eu te atordo Eu sei que tudo vai dolar, deixe a minha roupa achar Já me dá horas, né, que está Eu sei que tudo vai dolar, deixe a minha roupa achar Eu te atordo, você me abraça, eu te atordo, você me abraça Eu sei que tudo vai dolar, deixe a minha roupa achar Eu te atordo, você me abraça, eu te atordo, você me abraça Eu sei que tudo vai dolar, deixe a minha roupa achar Tchau, tchau. Você não viu, que coisa bela, só viva te enviar Eu te adivino, me desespero, só pra não dar o seu Eu te enlovo, você é minha casa, e eu te dou antes pra ser Eu te enlovo, você é minha casa, e eu te enlovo, você é minha casa Eu te enlovo, você é minha casa, e eu te enlovo, você é minha casa Eu te enlovo, você é minha casa, e eu te enlovo, você é minha casa Deixa eu me acostumar Que a vida agora é festa Eu sei que tudo vai rolar Deixa eu me acostumar Que a vida agora é festa Canta aí, canta aí Eu sei que tudo vai rolar Deixa eu me acostumar Que a vida agora é festa Eu sei que tudo vai rolar Deixa eu me acostumar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL